Bem, enquanto eles estão trazendo os slides, meu nome é Amit, conheço alguns de vocês aqui da infância, sou capixaba, nascido e criado nessa ilha, e eu construí um hospital na Índia, que está servindo uma comunidade de 100 mil pessoas no momento. Mas para eu poder contar essa história de como eu construí esse hospital, eu acho que eu tenho que começar um pouquinho com a minha própria história. E eu começar com uma foto minha. Está dando problema? Começar assim mesmo, então. Eu sou descendente de indiano, meus pais vieram aqui da Índia há 43 anos atrás, vieram na marra, com mochila, com dois reais no bolso, não era real naquela época, era cruzeiro, cruzado. E vieram para Brasília na época, tinha sido construída. Uma longa história curta aqui, deu rolo com a ditadura, a gente tinha uma ditadura na época, para aqueles que se lembram. Meus pais eram professores e, junto com outros professores, foram basicamente mandados embora da UNB. E meus pais acabaram indo aqui, para Vitória. Não deu? E foi onde eu cresci e nasci. Tive uma infância feliz, mas tive uma infância também um pouco diferente. Pais imigrantes que sempre me falaram... Acho que eu vim aqui, eu vim a fotinha. Aê! Dá para aumentar? Não deu? Tudo bem, eu vou assim mesmo. Essa criatura... Bonita aqui sou eu, com três anos. Olhando para o mundo, tentando entender o mundo. E... Próximo slide, por favor. Aqui na escola, Lepetis, se alguém se lembra. Mas, enfim, uma infância, como qualquer outra infância, feliz, amigos, bola, era pão de bola. Mas eu também tive algumas coisas meio diferentes na minha infância. Ainda não, ainda não. Eu aprendi a língua dos meus pais, o hindi, em casa. E mais do que isso, eles me deram uma exposição. Eles falavam, olha, filho, tem um mundo bem grande aí fora. E tem várias pessoas nesse mundo. Tem várias pessoas nesse mundo que não tem a oportunidade e privilégio que você tem. E que é seu dever fazer o melhor com a oportunidade e o privilégio que você tem. Você tem que estudar, você tem que virar um homem, virar um adulto, mas também fazer alguma coisa pelo mundo. E eu vou fazer o resto sem slides, então. Preocupa, não. Preocupa. A gente acabou voltando para Brasília, no meu caso, mudando para Brasília, quando eu tinha 13 anos, que é quando eu saí de Vitória. A história, basicamente, o governo, a democracia voltou para o Brasil e o governo Fernando Henrique pediu desculpa para os professores que tinham sido despedidos sem causa. E meus pais vieram para Brasília e eu entrei no segundo grau lá em Brasília. Consegui uma bolsa para a escola americana, aperfeiçoei meu inglês, comecei a pensar o que eu faço com a minha vida, onde eu vou para fazer faculdade. Apliquei para faculdades nos Estados Unidos, fui aceito, peguei as minhas malas, igual os meus pais antes de mim, virei imigrante também. Acabei na Califórnia, foi muito bonito, mas eu só ainda tinha aquelas ideias na minha cabeça de que eu estou criando uma vida melhor para mim, mas parte de criar uma vida melhor para mim é criar uma vida melhor para as outras pessoas também. Então, com 19 anos, eu tinha acabado de completar 19, eu queria entender mais a minha origem, eu queria entender mais o mundo que me criou. E eu peguei minha mochila e eu fui até o interior da Índia. Eu estou falando interior mesmo. É um interior que não tinha água, não tinha eletricidade, ou que se tinha água, tinha que pegar de poço. E a eletricidade era uma ou duas horas por dia. E eu passei três meses lá, dois, três meses lá. Morando nas aldeias, nas cidades pequenas. Como eu falava a língua, eu comecei a ensinar nas escolas lá. E comecei a ver muitos dos problemas. Muitos dos problemas que nós todos aqui vemos na TV, que vemos talvez na rua, mas eu comecei a vivenciar eles. Vi crianças sem pernas, com polio, se arrastando pela rua. Vi uma pessoa morrer na minha frente. Vi a família com quem eu estava ficando sofrer de malária. E quando você vê a injustiça, quando você vê a tristeza do ser humano, a gente já passou um pouquinho desse slide. Estamos aqui. Você também vê a esperança. Você também vê o sorriso, o riso de uma criança. Você vê a possibilidade do futuro. E eu, quando voltei para a faculdade, aqui estão alguns dos meus colegas, eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa. Que eu não queria ser apenas reclamar do problema, apenas falar, é problema do governo, é problema de outra pessoa, por que o mundo é errado, por que o mundo é injusto. Sim, talvez eu não consiga explicar isso, mas é o meu dever ser parte da solução. O que eu sou não sou a solução, eu sou parte do problema. Então, eu criou uma organização nos tempos da faculdade para treinar mais dos meus colegas, como essas pessoas aqui, e começar a mandar eles para o interior da Índia. para eles poderem também ter a mesma vivência, terem a mesma experiência que eu tive. E, quem sabe, abrir a visão delas, para elas começarem a pensar, o que eu posso fazer mais nesse mundo. E eu nunca tive essa ideia de que eu ia fazer muito mais do que isso. Começou a crescer. Igual o tema de hoje é forma de somar, eu comecei a somar. Eu coloquei um número, adicionei um outro número, adicionei um outro número, e fui adicionando. Um desses anos, eu pensei, olha, eles estão fazendo um projeto naquela região onde eu trabalhei. Eles estão querendo construir uma biblioteca. Por que eu não dou uma ajudinha? Aí eu fui na minha comunidade e comecei a arrecadar alguns fundos. E foram poucos, foram um pouquinho de fundos. Mas eu arrecadei esses fundos, mandei para a Índia, e a gente construiu a biblioteca. Deu certo. Aí o ano seguinte, eu pensei, olha, ano passado, a gente construiu uma biblioteca. Que tal a gente fazer um outro projeto esse ano? Aí adicionei mais um número. E a gente arrecadou os fundos e construiu um laboratório de segundo grau para a escola lá. E eu continuei mandando esse pessoal. E no final da faculdade, eu tinha mandado mais ou menos umas 50, 60 pessoas. Aqui está o laboratório de segundo grau. E está servindo a muitas meninas. Porque quando você educa uma menina, você vai educando uma família toda. Esta é a ambulância. Foi um outro projeto. Eles tinham uma ambulância, mas não estava funcionando. E a gente falou, vamos ficar esperando do governo, do governo consertar, alguma outra pessoa consertar. Por que a gente mesmo não conserta? Então, eu arrecadei os fundos. Pouquinha, coisa pequena. Falei para a comunidade. Consegui as pessoas se interessarem por essa visão. E a gente consertou uma ambulância. Mas aí a gente percebeu também. Para que ter uma ambulância se não tem médico? Porque tem muita gente que tem essa decisão. Eu quero fazer alguma coisa pelo mundo. Tem muita gente. Todos vocês que estão aqui, eu acho que pensam dessa forma. Mas a dificuldade é que a gente não tem necessariamente os meios, os recursos ou a coragem de largar a nossa própria vida e se dedicar para a vida dos outros. Eu apresento um outro modelo. Se você usa os seus recursos através de parcerias, se você usa a internet, que é o jeito que eu consegui fazer isso. Eu usei o Facebook, eu usei o Twitter, eu usei tudo o que eu aprendi na minha vida em termos de educação, eu apliquei nesse projeto. Se você usa tudo isso, você consegue somar um mais um, vira onze. Ou vira dois, vira onze. Aqui o atendimento. O hospital hoje atende a mil pessoas por mês. A gente tenta muito pegar mães, especialmente as mães que estão tendo o primeiro filho, ajudar a vacinar, ajudar contra a malária, ajudar contra a cólera. E eu queria resumir um pouquinho. Eu peguei uma frase aqui, talvez vocês se lembrem, navegar é preciso. Eu naveguei esse projeto porque eu senti dentro de mim que eu precisava fazer isso. Não era alguma coisa que alguém pediu para mim, não é alguma coisa que eu precisava fazer para a minha carreira, mas é alguma coisa que eu precisava fazer para a minha própria alma. Eu levei 15 anos fazendo isso, não foi um projeto de um dia, mas a mensagem que eu queria passar é que um projeto desses, você não precisa ser rico, você não precisa ser velho, você não precisa ser jovem, você não precisa ser nada. o que você precisa é de um compromisso, é de um compromisso e de uma estratégia. E a minha estratégia foi essa, a crowdfunding e não está aparecendo aqui completamente, mas fazer parcerias. Eu não tentei reinventar a roda, eu tentei conectar várias partes da roda. Se vocês quiserem saber um pouco mais, eu resumi aqui o website, o Facebook, o Twitter, eu adoraria um like no Facebook, se vocês puderem, ajuda a gente a fazer, levantar mais fundos. O meu desafio atual é que o hospital não precise mais de mim, é o último passo dessa jornada, eu estou trabalhando para que eu fique aposentado desse hospital, porque uma instituição tem que ser maior do que um indivíduo. Essa é uma visão coletiva, não sou eu, são várias pessoas e o hospital tem que pertencer à comunidade, tem que ser gerido pela comunidade, se você está querendo fazer uma diferença, a comunidade tem que fazer a diferença. Então, o que eu estou trabalhando agora é que o hospital não precisa mais de mim. A gente está incentivando mais e mais pessoas a virem, pagarem uma quantia pequena, 10, 30 reais, serem atendidos, e se eu conseguir atingir um número um pouquinho maior do que eu estou, a roda, a máquina vai começar a funcionar e o hospital, que não existia, vai ficar de pé. E a minha visão próxima seria que, quando o hospital ficar de pé, ele começa a correr e começa a desencandear outros hospitais, outras escolas, outros projetos, não projetos só meus, mas, quem sabe, aqui, de outras pessoas que estão aqui. E eu queria terminar aqui só com uma das frases que eu mais admiro. Isso aqui é da Margaret Mead. Ela escreveu, eu vou ler aqui, nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes, engajadas, possa mudar o mundo. De fato, é a única coisa que muda o mundo. Obrigado. Aplausos 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 Obrigada.